Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora um vlog de Porto Ferreira aqui no canal. E se vocês quiserem conferir quais elogios eu vou passar, preço e tudo que eu vou filmar por lá, é só continuar assistindo esse vídeo. E como eu falei da outra vez que eu fui pra Porto Ferreira, eu levei a mala. Essa daqui eu vou levá-la de novo. Ela tem rodinha, então, como louça pesa, eu vou colocando a louça aqui dentro e tudo mais. Depois eu vou descarregando na van, esvazio ela, né? E vou desse jeito, né? Que aí facilita bastante. E eu tô levando um paninho de limpeza pra poder tirar o pó dos itens, né? Porque ela pega bastante pó e tudo mais, já que é de frente à pista. E pista e tem terra, né? Então, acaba pegando bastante pó. Então, eu tô levando um paninho, tô indo pra mim preparada dessa vez. E chega de conversar também, né? E bora lá ir mostrar pra vocês Porto Ferreira, a capital da cerâmica. Chegamos aqui já. Depois passar aqui, ó. Shopping da utilidade. Ai, meu Deus, que coisa de Natal. As árvores. A gente pira, né? Hum... Vazinho... Bonitinho. Bandejinha de coração. Tá aí, tá de corredor. Bandeja comprida, vazinho, aberto de jaca. Olha só, o bol de coração. Estão bonitinho. Aqui embaixo tem travessa, fruteira. Fruteira tá R$34,90. Hum, que bonitinho. Que bonitinho, de lacinho. R$28,90. Tem redondinha também. Cofre de lápis. Cofre de lápis. Ah, esses cachapôs. R$9,00. Tem de cor raposa. Bonitinho. O chicrão. Tá R$15,00. Pra cá tem uns cachapôs grandes, maior. Olha que lindo esse cico de coruja. R$19,50. Vamos ver alguma coisa de jardim. Olha os redondos. Parece tigelo, né? De cachorro. R$29,90. Olha um peixe. R$8,50 tá o peixe. Tem bastante cor. Tem esses itens. Ah, R$4,90 esses cachapôs. Botinha. R$8,50. Cachapôzinho maior. R$3,50. Pinguim. Tem pouco. Vamos ver esses vasinhos. R$8,50. Do lado de cá. Aqueles cachapôs que eu tinha mostrado. Sexta. Tá bonitinho. R$5,50. Tem bastante cofrinho aqui também. Kitzinho de branca de neve. R$41,90. Aqui tá os metalizados. R$5,90 o passarinho. Cobre. É, rose gold, né? Esporta guardanapo. Cachapô é meio espelhado. Tá R$44,90. Terraria espelhada. Por aqui tem mais cofre. Ó o cofrão. Tá sem preço ele. Ah, R$29,90. Olha só que diferente. É que eu achei que eu pude pendurar. Ele vem com a cordinha. Tá R$14,90. Dá preguiça. Tucano. Enfeitinho de jardim. R$7,50. Minuco. Quero ver se eu levo algum. Aí essa cogumela tá bem bonita. R$11,90. Esse outro aqui. R$8,90. Pra lá tem mais. Com sapo. Eu tinha um desse daqui, mas quebrou. Cofre de coruja. Tem coruja maior, ó. É, tá o precinho até que encontram. Trio. R$17,90. Elefante. Aqui, ó. Tem essas peças de ferro. Essa bicicleta R$148,00. Fruteira. Cesto de juco. Tem uns itens de plástico também. A lixeirinha, potinho. Popcorn. Tá R$3,50. Se ele fosse maior, vem que eu tô precisando. E nessa parte da loja, umas peças de alumínio que tem. Caçarola R$14,90. Porta-garrafa. Tem assadeira, esse tipo de coisa por aqui. Aí já tem bastante opção de porta-tempero. Esse é de 4 ali, R$11,50. Aqui tem galeteiro. Esses daqui, ó, que bonitinho. Giratório. De 1. Tá R$37,50 com mais, ó. R$59,90. Mas tem vários. Caminha de cachorro, ó. Acho que é R$23,90. Essas bolas espelhadas. Agora pro Natal, né? Fica bem bonito. E falando em Natal, do lado de cá tem uma almofada de Natal. Estampa. Então R$18,90. Porta-guarda-napo. Arara. R$28,50. Vou dar uma olhada nelas. Porta-cápsula, 3 corações. Rolo. Bastante enfeitinho aqui. Os trilhos de coruja. De pôr na parede. Esses. É, mandala, espelhado. Floreira. Esses daqui eu acho tão bonitinho. Mas o Duru depois é quem põe pra mim, né? Eles estão na faixa aí, ó. R$11,90, R$6,90. Tem plaquinha. Descanso de panela. R$11,90. R$5,90. R$5,90. Tá bonitinho eles. Tábuas em formato diferente. Tem uma decoração ali na frente. R$13,50. Aquele desenfeite ali embaixo. Jogo americano redondo. R$11,50 cada um. Japa. Peguei desse aqui também. Jogo americano retangular, R$9,50. Pente. Pente de plástico. Azeiteiro. Tá grande o azeiteiro, né? Copa. Acento infantil. Do lado de cá tem uns vidros. R$2,90. Até que não tá tão fora não, ó. Ele é grandinho até. Saboneteira de passarinho. R$7,50. Ó, ó. Fruteira. É que linda. R$34,50. Ali é mais saboneteira. R$7,50 de abacaxi. Essas plaquinhas. Da outra vez que eu vim, eu levei essas daí. Essa aqui de calendário. R$26,50. Mas ela tá manchada. Se tiver essa mais bonitinha. Relógio de chaveira. R$44,90. Branco e preto. Diferente. Quebra-cabeça. O globo. A mão, o relógio. E aqui tem umas flores. Ver se tem alguma bonita. As moringa de barro. R$31,50. Mini moringa. Saladeira de nox com tampa. Olha só que bonitinho. Mini filtrinho de água. R$14,90. Ali, olha. Ele vem até em duas partes, ó. Esse aqui tem a tampa assim. Esse aqui já é a tampa de barro. Copo de barro. Tô agora no shopping da utilidade. Olha quanto enfeite é natalino, gente. Do céu. Eu queria gravar um achadinho de natal. Mas tá muito perto da data. Fica pra uma próxima. Mas olha que bonitinho. R$3,99. De madeira. Olha esse aqui. R$8,00. Tem mais lá. Olha os galhos. Que glamour. O preço deles tá na ponta. É na faixa de R$30,00. R$29,90. R$28,00 e pouco. Xadrezinho, que bonita. Árvores. E aqui as bolas. Nossa, tem máscara. R$15,00. R$15,00. Esse festão. Ai, esses enfeites aqui tá muito bonitinho. R$8,00. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se sai, sai. Tá com algodãozinho. Fofinho, diferente. Passarinho. Lá tem mais também, ó. Mais galinho. Na faixa de R$8,00 também. Tem árvores pra todo gosto. R$200,00 essa aqui. É. Cadeira. R$120,00. Ah, tem mais enfeitinho pra cá, ó. Sapaquinhos. Tem pinheirinho, lacinho, botinha. Na faixa aí de R$9,90. R$7,99. Varaz de chão. Nossa, pinheira. Ai, a cadeira que eu tinha mostrado, né, ó. Olha só que bonito essa caneca, gente, de cadeira. Cachorrinho. Retro. Coffee lovers. Para quê? Sertudo. Nossa. Jornalismo. Seagulls. Outzincos. Estilo mais retrozinho. Essas daqui também tá bonita, hein. Estilo retrô. Olha só, gente. Processador de alimento tá R$19,99. E eu peguei pacotão de salgadinho. Meio quilo e 450 gramas. R$19,99. Aí já tem uns vasos ali bonitos. R$90,99. 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 Se tivéssemos mais baratinhos... Tô meia enrolada aqui, ó. Olha o pirulitão, tapa na cara, ó. Bem grandão. E pra cá, tem organizadores, transparente. É bom pra pôr na geladeira essas daí, né. Que dá pra enxorgar. Tem manta. R$20,00. Tá barato também. Coxa. Porta-ovo. R$34,99. Essa daí que a minha mãe tá segura. Esse outro aí. R$29,99. E eu entrei na outra loja do Shopping da Utilidade, que é de decoração. E como vocês podem conferir aí, tem bastante quadro com preço em conta. R$79,99. Esses grandão aí também tava nessa faixa. R$89,99. Tinha umas árvores de Natal também. A outra tinha bem mais, né. Aí já uns quadros menores, que tava por R$19,99. Bem bonitinhos. Esses grandão aí, né. R$79,99. R$89,99. Nessa faixa. Aparador. R$79,99. Ó. 30 por 70 centímetros. Tinha aparador redondinho. Né. Coluna, né. Que eles chamam aí no caso. É, o quadrado. R$59,99. Esse daí, meia lua também, que tava muito bonito. Sapateira. Que eu também achei o preço mais em conta. Taba de passar roupa. Esses quadros são maiores. E olha o preço ainda assim. R$29,99. Bem barato. Gente, esses espelhos estavam extremamente gigantes. Enormes. Enorme, enorme, enorme. Por R$800. Essa moldura dourada aí tá muito chique. Muito caro de chiqueza, né. E olha o tamanho deles. E olha o tamanho deles. Bem grandão. E essa loja aí, ela costuma vender bastante puff, né. Os puff aí costumam ser R$20,00, né. Então. Aí, porta retrato também na faixa de R$11,99. Cadeira de junco, ó. R$149,99. Tá pra ficar no quintal, né. Na área. É, uns itens de botar no sofá. Aí, tinha outro espelho grandão, com a moldura diferente, ó. Essa daí, a moldura tava marrom. Ali, os puffs que eu falei, né. E mais quadrinho na porta retrato. Olha, eu entrei nesse shopping da utilidade aqui agora. Que é a Tacado e Varejo. Ele é enorme, tem espelho lá embaixo e tudo mais. Ali, é... Aqui tem mais itens de decoração. Ali, é coisas pra casa. Embaixo, é o setor infantil. E entrando ali, sai na Ana Paula, que é a que eu tava voando antes. Nós entramos numa loja aqui, que chama Monte Real Cerâmica. Olha aqui, gente. Cadeira. Bistrô. Olha o desenfeite. Bem bonita essa coisa. O Buda. Tem uns cachepozinhos. Tem vários cachepozinhos aqui. Esses daqui, ó. R$21,00. R$62,00. Ai, que diferente. R$47,00. R$40,00 esse aqui. R$32,00 e R$30,00. Aqui na esquina fica a escala, primeira linha. E nós vamos ali, ó. Na Oxford. Ali na esquina. Aqui, ó. Nós vamos ali. Oxford. Olha só que perfeito. Esses pratos de pizza, churrasco. Tapioca. Lindo, 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 lindo. Na faixa aí de R$33,00, R$36,00. O jogo. Olha só. R$28,00. Muito bonito. Na média de R$30,00 a R$39,00 os pratos. E tem os jogos também. Olha o prato fundo. Eles estão R$23,00. Bem bonito. Copos. Hum, olha esses. Olha esse laranja, que bonito, gente. Nossa, a cor deles está bonita. Aqui é o suplass. Prato de madeira. R$98,00. Popcorn. R$33,00. Pote de vidro hermético. R$59,90. 950,00 ml. As taças. Gente, que taça linda. A cor. Aí azul. Olha só, tem os talheres furtacor. Que lindo, 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 lindo. Ó. 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 Obrigado.